Oi, gente, bom dia. Eu sou Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. E a gente acompanha hoje o terceiro dia do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele se encontra logo mais com o presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto isso, aqui no Brasil continuam as negociações em torno da reforma da Previdência. O texto relativo aos militares deve chegar ao Congresso amanhã. E mais, pela primeira vez é divulgado um estudo sobre a chamada pesca fantasma no mundo. Que é quando equipamentos de pesca são esquecidos no fundo dos oceanos e acabam prejudicando a vida marinha. Em São Paulo, a gente tem a apreensão do adolescente acusado de ter participado do planejamento do massacre de Suzano. E aqui em Brasília, é um projeto de mulheres que ajudam mulheres. Elas tomam conta dos filhos umas das outras em horários alternados para que possam estudar na Universidade de Brasília. Essas e outras informações você acompanha nos nossos veículos da EBC, na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui no EBC na Rede. Um bom dia a todos. E aí Obrigado.